E aí galera, tamo indo devagarinho por causa dessa braqueira, são 9 horas da manhã Tô aqui em Matões do Norte, no Maranhão Com menos de 120 km de São Luís do Maranhão Paralelo no panificador, tomar um cafezinho, pãozinho com manteiga Hoje é dia 3 de 6 de 2015 Quarta-feira de manhã, calor, 38 graus aqui Vou continuar a viagem aí Cheio de barraquinha na estrada Vivem basicamente na rodovia, né? Dos viajantes que passam, das pessoas que passam Pessoa que vem da cidade, vem negociar aí algumas coisas Trazem suas produções da cidade, do interior pra cidade Vem comprar algum eletro, alguma roupa Então é assim, concentra praticamente do lado da rodovia tudo As cidadezinhas que vendem de tudo Bugiganga, carmen, verduras, fruta Mas eu vou ali ver se eu compro um negócio ali Preciso comprar um cartão de memória pra maquininha de coisa E eu vou ali pra ver se eu consigo Deixa eu até colocar lá na frente Está vindo aquele estramboião lá Passar a cidade O povo não tá nem aí com o troço, rapaz Que tanto passe de negócio aí, rapaz Já passou uns par deles Deve ser triste, rapaz Uma carreta normal já não é fácil Imagina com esse troço aí Passar no meio da cidade Essa buraqueira aí Não é pesado, cara Mas eu não tenho essa estrelinha aqui ali, viu Valeu, galera Matões do Norte Vamos deixar o registro aí Daqui a pouco tamo de volta aí Tchau Tchau